Música Usufruir de um momento de reflexão sobre o ano que se encerra, agradecer graças alcançadas, reforçar valores cristãos com alegria e amor ao próximo. Este é o mote que norteia a cerimônia de ação de graças realizada anualmente no Campus USP Luiz de Queiroz. Diferente de anos anteriores, porém com a mesma proposta de gratidão, esta cerimônia, que frequentemente reúne docentes e funcionários da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz, Centro de Energia Nuclear na Agricultura e Centro de Tecnologia da Informação, será uma edição virtual por conta da pandemia de Covid-19. E para traduzir em expressões e acordes esta celebração, Os atos sequenciais contemplarão palavras de acolhimento pelos dirigentes da Universidade de São Paulo e do Campus USP Luiz de Queiroz e um sensível repertório musical interpretado pelo grupo vocal Luiz de Queiroz. Nestes tempos difíceis que estamos enfrentando, precisamos ter fé, pois o momento é transitório. Nossa união, mesmo à distância, torna-se primordial para a vitória. Prezados docentes, servidores não docentes, acadêmicos e demais membros da comunidade exalqueana. Bom dia. A cerimônia de ação de graça nos traz a oportunidade de agradecer, no ano de 2020, a toda a nossa comunidade pelo apoio prestado. Esse ano, encontramos muitas dificuldades em virtude da situação de pandemia em que vivemos. Apesar disso, procuramos manter o equilíbrio e a harmonia, enfrentando tal adversidade com reflexão e coragem, para que ações futuras fossem minimamente prejudicadas pela necessidade do distanciamento social. É fato que são as pessoas que mantêm a energia essencial e vital de nosso campo. Apesar da carência do convívio com os colegas do dia a dia do trabalho, a nossa comunidade se mantém firme no propósito de prosseguir com a grande maioria das atividades em tere-trabalho ou de forma presencial, de modo que a exalque pudesse cumprir plenamente sua missão em 2020. Esta cerimônia traz o sentimento de gratidão e cumprimentos a todos pelo empenho dentro do espírito de colaboração. Além disso, queremos renovar para 2021 intenções de um ano de esperança, determinação e harmonia. Eu vim trazer a festa e vou me divertir Se faço mil loucuras é pra te ver sorrir Cantar, cantar faciliza o coração Se a música te toca, te faz sair do chão Balance nessa dança, embarque no avião Cantar, cantar faciliza o coração Cantar, cantar faciliza o coração Cuidado, cantar faciliza o coração Tão normais Tão normais Tão normais Vou atrás dos teus desejos Pode sempre for nos comentários Mais, 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 mais Mais e mais e mais, deixa quebrar Deixa morrar, deixa ficar Pra ver no que é que dá Deixa quebrar, deixa morrar Deixa ficar, pra ver no que é que dá O tempo é precioso, não pode pra pensar Mergulhe nessa onda, pra vida te levar Cantar, cantar, faz feliz o coração Cantar, cantar, faz feliz o coração A tua cabeça de paz, o corpo que pensa As coisas tão normais, tão normais Comandante os meus desejos Jogue sempre para o beijo Mais e mais, mais e mais e mais e mais Deixa quebrar, deixa rolar Deixa ficar, pra ver no que é que dá Deixa quebrar, deixa rolar Vou deixar ficar, pra ver no que é que dá Deixa quebrar, vou deixar rolar Vou deixar ficar, pra ver no que é que dá Deixa quebrar, vou deixar rolar, vou deixar ficar pra ver o que é que dá Pa, pa, pa dá, pa, pa, pa dá, pa, pa, pa dá pra eu dar Olá a todos e a todas da comunidade da Exalc É muito bom no fim do ano fazer uma reflexão sobre o que foi realizado nesse período E 2020 particularmente nos pede uma reflexão mais profunda Não foi um ano fácil, foi um ano muito difícil, atípico Muito difícil para os nossos alunos que tiveram que se adequar de uma semana para outra E acompanhar as aulas remotamente Alguns deles até tiveram que esperar a universidade poder alugar modems e chips Para poderem continuar com as suas atividades Para os alunos de pós foi até pior, principalmente aqueles que têm atividades experimentais Pois o uso dos laboratórios se tornou um pouco mais restrito e mais difícil Foi difícil para nós professores, mesmo aqueles acostumados a usar ferramentas de informática A adequação de uma semana para outra, em 15 dias tivemos que ministrar as aulas remotamente E difícil também aos funcionários Porque a maioria das atividades que eles exercem não são atividades que são facilmente realizadas remotamente Então muitos dos funcionários, mesmo sem a obrigatoriedade Vieram aos campos e prestaram seus serviços Mas eu não acho que foi um ano perdido Eu acho que foi um ano que nós aprendemos como sociedade muita coisa Um ano em que nós percebemos as nossas limitações e superamos essas limitações A Universidade de São Paulo e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz Tiveram um desempenho fantástico Conseguimos não frustrar as expectativas dos alunos Conseguimos manter da melhor maneira possível as atividades didáticas Lógico que não o ideal Mas o que é possível e que garante a qualidade da formação desses jovens Conseguimos manter as nossas atividades de extensão Logicamente, não tudo o que queríamos fazer Mas principalmente conseguimos responder aos anseios da sociedade Ajudando essa sociedade a combater o problema que ela tinha E eu acredito que a sociedade compreendeu Que a universidade é uma das soluções dos seus problemas Nós estamos à disposição da sociedade para ajudá-la Para socorrê-la e principalmente para superar Algumas dificuldades não previstas e até nem imaginadas Então, como balanço final, eu posso dizer Foi um ano difícil Estamos todos exaustos Mas cumprimos a nossa missão como cidadãos brasileiros Muito obrigado Irmanados, docentes e funcionários Saúdam um novo ano Com os desejos renovados de esperança e determinação Bom, gostaria primeiramente de agradecer a Deus Pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui juntos Novamente, encerrando o ano de 2020 Gostaria de agradecer a Universidade de São Paulo Pelo apoio, pela infraestrutura Pelo suporte que deu a todos aqui do campus Luiz de Queiroz Aos dirigentes das nossas unidades A ISALC, o 7LQ, a prefeitura do campus e ao SENA Acho que foi sim um ano desafiador Gostaria muito de agradecer a toda a comunidade do campus Especialmente aos funcionários do SENA Funcionários técnicos administrativos Aos docentes, os professores sêniors Aos alunos de graduação e pós-graduação Aos pós-doutores Aos nossas terceirizadas Aos parceiros Durante o ano de 2020 Aos órgãos de fomento à pesquisa A FAPESP, CNPT, CAPES A FEALC Enfim, que proporcionou condições Para que nós possamos e pudéssemos Superar esse momento E ainda estamos em um momento de pandemia Mas agradecer a todos os funcionários do SENA Principalmente do setor administrativo Da divisão administrativa, acadêmica Técnicos de laboratórios Aos docentes Que mantiveram as mínimas condições Para que as atividades fins da universidade Pudessem ser atingidas E mantendo a excelência da Universidade de São Paulo E a excelência do Centro de Energia Nuclear na Agricultura Nesse momento, eu só gostaria de ler aqui Uma breve poesia, né? Do pensador Vicente de Carvalho Que diz A felicidade que sonhamos Essa árvore milagrosa Toda reada de dourados pomos Existe sim Mas nós às vezes não a alcançamos Porque está sempre onde nós a pomos E nunca a pomos onde nós estamos Mas eu tenho certeza Que ao longo do próximo ano Que será muito melhor que 2019 Como o próprio reitor Varram Agopiano disse Nós vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos Eu só gostaria de encerrar Contando ou falando de uma história Uma história de vida Que eu vivenciei essa história Presencei essa história E que dá esperança Força, otimismo Em 1992 Eu estava em Curitiba Com transplante de medula óssea Five leucemia Fiquei oito meses internado No Hospital de Clínicas A Federal do Paraná E nesse No ano de 1992 No final do ano de 1992 Eu recebi Uma carta Com mais de 100 assinaturas De todos funcionários Docentes Alunos do Sena Desejando felicidades Força Otimismo Então isso Eu superei Essa grave doença E hoje Como diretor do Sena Eu posso estar junto Com essas pessoas Que me deram Essa esperança Essa força A determinação Então no ano de 2021 Eu tenho certeza Que todos nós Vamos entrar nesse ano Com muita alegria Com muita felicidade Esperança E determinação E desejo a todos Reitero Meus desejos E um feliz Natal Um ano novo Próximo Com saúde Paz Felicidade E sucesso A ação de graças É a grande oportunidade De compartilhar sentimentos Que habitam No coração Da comunidade local Em 2020 Sem dúvida Foi um dos anos Mais desafiadores Que já enfrentamos As nossas atividades E a nossa comunidade Teve que responder A esses desafios De uma maneira madura De uma maneira diferente De uma maneira Integrada Então quando 2020 Termina A gente gostaria De deixar uma mensagem De boas festas A todos os membros Da comunidade Que se dedicaram muito Apesar de todos Os desafios Que enfrentamos Para que fosse possível Atingir os nossos objetivos Nas atividades acadêmicas Conseguimos trabalhar Com o ensino à distância Conseguimos manter O campus funcionando Com o distanciamento social E estamos todos Evidentemente muito contentes E com ótimas expectativas Para o ano de 2021 Desejo em nome do 7LQ Centro de Tecnologia Da Informação Luiz de Queiroz Boas festas A todos os da comunidade E aos seus familiares Quando o Natal chegar Bater na porta Convite-te para entrar Para entrar E faça-se Na luz E nasce a cada dia Não deixe de esperar Esperar Vamos construir amor Venha toda isso Passar a camada Seja o que você quer ser Você quer ser Você quer ser Você quer ser Vamos construir amor Venha toda isso Passar a camada Seja o que você quer ser Ah Quando o Natal chegar Bater na porta Convite-te para entrar Para entrar E faça-se Ver a luz Que nasce a cada dia Não deixe de esperar 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 Vamos construir amor Venha toda isso Passar a camada Seja o que você quer ser 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 Vamos construir amor Venha toda isso Fazer a camada Seja o que você quer ser Você quer ser Quando o Natal chegar Olá Chegamos ao final Chegamos ao final de um ano atípico Que por si só Já é motivo de muitos agradecimentos Aqueles que puderam trabalhar O fizeram em dose extra Para cobrir aqueles que não puderam Como foi bom ter um trabalho No ano que muitos não tiveram Aqueles que não puderam trabalhar São gratos por aqueles que lhes deram suporte E por todos A gratidão Por termos O convívio especial Neste campus Poderia E deveria Agradecer A cada um dos servidores Docentes E não docentes Que fizeram deste ano Um de superação Na impossibilidade De agradecer individualmente Opto por agradecer A um grupo Em nome de todos Mas desde tantos grupos Qual destacar Neste agradecimento? Muitos são dignos de destaque Mas O final de ano A proximidade do Natal Dá uma dica De quem pode ser destacado Quando todos Independente de religião E crenças Tem Jesus em evidência Jesus O filho do carpinteiro José E que abraçou o mesmo ofício Por quase 30 anos Então Dirijo-me aos nossos carpinteiros Para agradecer A todos que fazem E fizeram A USP se superar Poucos notam O incansável Dedicação De quem vai muito além De suas obrigações No início do ano Na montagem da estrutura Para a formatura Dos alunos Professor Zilmar Ziller Marcos Certa vez Observou que Enquanto a regra De quem termina um trabalho É seguir para o próximo Nossos profissionais Diferenciam-se Encontram o tempo Para olhar a obra Que fizeram E aproveitam O misto de orgulho E admiração Pelo que realizaram E é isto Que sou muito grato O amor E a dedicação Que prevalece No campus Aqui ilustrado Pelos servidores Da marcenaria E carpintaria Mas que se estende Aos demais também Dou graças Por tê-los Como companheiros No dia a dia Graças Dou não apenas A toda superação Deste ano Diferente de todos Mas agradeço Pela certeza De um futuro melhor Pois as fundações Foram testadas E aprovadas Nesta pandemia Estamos fortes Prontos Para os novos desafios E realizações Temos muito O que agradecer Com os religiosos Agradeço A Deus Por tudo que foi concedido Inclusive As provações Que nos fortalecem A todos Religiosos Ou não A gratidão Por compartilharem A caminhada De 2020 Com generosidade E alegria Obrigado Por estarmos juntos Prontos para o futuro Encerro Desejando a todos Um excelente final de ano Seguro Mas Bem comemorado Anualmente Ações Positivas Desenvolvidas Durante o ano São destacadas Na cerimônia De ação de graças Tais como Donativos Coletados Na semana De recepção Aos ingressantes Doações De sangue Orientadas Pelos Acadêmicos Campanhas Municipais Do Agasalho E campanhas Viver o Natal Empresados Docentes Servidores Não docentes Acadêmicos E demais Membros Da comunidade Do Campus Luiz de Queiroz Bom dia Gostaríamos De manifestar Nossos agradecimentos A toda a comunidade Pelo esforço Na manutenção Das atividades Essenciais No Campus Apesar Da pandemia Estamos orgulhosos Pela solidariedade Coragem E ânimo De todos os membros Da comunidade O que permitiu A continuidade E o sucesso Das atividades De ensino Pesquisa E extensão Durante o ano De 2020 Mesmo diante Das incertezas E dificuldades Impostas Pelo Teletrabalho E ambiente Virtual Temos a esperança De um cenário Bem mais positivo Em 2021 Com retorno Gradual E seguro Às atividades Presenciais De modo A recuperar As melhores Condições De trabalho E estudo Para que possamos Cumprir Com excelência Nossa missão Perante a sociedade Desejamos A todos Um Feliz Natal Junto As suas famílias E um ano novo Com muitas Realizações Pessoais E profissionais Saúde Dentro da maior Normalidade possível Desde 2015 O Campus Luiz de Queiroz Conta com um espaço Para discussão De temas De interesse geral Os resultados Destes projetos Temáticos Que estimulam Reflexões E apresentam Iniciativas Já existentes Nas áreas De ensino Pesquisa Extensão E gestão Contam Com um importante Destaque Durante a cerimônia De ação de graças Bom dia Bom dia colegas Da Exalc É com satisfação E alegria Que eu recebi Um convite Muito prestigioso Da direção Da Exalc Para me dirigir A todos Os nossos Alunos Servidores Não docentes Servidores Docentes Por época Do encerramento Das atividades Do ano De 2020 Nós podemos Fazer várias Reflexões Nesse momento Acerca do que Foi e tem sido O ano De 2020 Quase todas elas São reflexões Que trazem Um sentimento Pesado Onde nós Tivemos Perdas De muitos familiares Amigos Por conta De um desafio sanitário Sem precedentes Porque o mundo Tenta se acomodar Dentro do que pode Nesse ambiente Eu não tenho dúvida Em dizer que somos Privilegiados Privilegiados Porque estamos Numa instituição Que ela é Longa o suficiente Para tratar o assunto Com serenidade E dentro do possível Com a sensateza Administrativa Que tentou priorizar O bem-estar Das famílias Da Universidade de São Paulo Tentou Tentou Privilegiar A garantia Dos nossos benefícios Para que nós Pudéssemos Com base Nesse tipo De ambiente Desempenhar Bem a nossa tarefa Que é sermos Servidores Do Estado E dar oportunidade De favorecer Toda a população Paulista Do Brasil A universidade Fez várias coisas Muito boas Nesse período E contribuindo Inclusive Para episódios De progresso Em relação Ao controle Da Covid Mas Quase tudo Que nós Tratamos Nesse período Traz Um sentimento De perda Em relação A 2020 E tivemos Muitas Mas também Tivemos Desafios Que fizeram Com que Pudéssemos Revelar Uma série De habilidades Dentro da Universidade E da Exalc Que na minha Opinião Se transformaram Em ferramentas Poderosas Para olhar Para frente Com Aspiração Positiva Olhar Para frente Para 2021 Com esperança Nós temos A esperança Da vinda De Várias Vacinas Que podem Colaborar Para resolvermos A questão Sanitária Ou Amenizá-la Mas Toda Essa Situação Ela Fez Disparar Dentro De nós Um Mecanismo De sobrevivência Muito importante Onde Encontramos Uma série De possibilidades De fazermos Algo Novo Então Esse espaço Que eu estou Sendo Privilegiado E me Dirige A vocês É Exatamente No sentido De Olhar Para 2021 E pensar Naquilo Que podemos Fazer A mais A Exalc Por exemplo Fez Muitas coisas Muito boas Nesse período Tentando Se adaptar Ao distanciamento Social E que revelou Na minha opinião Habilidades Que estavam Ocultas Nos Diversos Ambientes E isso E isso Nos faz Ser Maiores E melhores Eu não tenho Dúvida Que seremos Melhores Daqui Para Frente Enfim As minhas Palavras É que vocês Tenham Um santo Natal Com seus Familiares Que possam Definitivamente Estar bem De saúde E que podemos Ter gratidão Por essas Coisas Que parecem Pequenas Mas que Num momento Como esse Acabam tendo O seu valor Realçado Eu Realmente Entendo Que ser Nesse momento Alguém do time Da Exalc E da Universidade De São Paulo Foi um privilégio Que nós tivemos E se temos Esse privilégio As minhas Convicções São tais Que dizem Que temos Também Incumbências E a minha A minha Mensagem É que se Existe Boa vontade Sempre haverá Um caminho E nós já Estamos dando Demonstrações Que soubermos Utilizar bem Desse caminho Então Muita saúde A todos Fiquem bem E que em 2021 A gente possa Nos encontrar Pessoalmente E poder olhar Para 2020 Como um período De desafio Que superamos De forma Positiva Um grande Abraço A todos Muito obrigado Fé E esperança Elementos Essenciais Para chegarmos Em 2021 Com a alma Renovada E fortalecida Para os desafios Atuais Tudo passa E logo poderemos Nos abraçar E confraternizar Novamente Aleluia 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 Pois o Senhor um impotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor um impotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor um impotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor um impotente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor um impotente reina O reino deste mundo já passou. A sede nosso Senhor, e de seu Cristo, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL